Música É isso aí, gente, vamos lá mais um Fala, até rápido. E aí, como a gente tem falado todo sábado das mídias do Caracol, não é? Bom, semana passada, né, tipo, semana passada, foi que teve aquele negócio do Trump, né? Tentaram matar o homem, não conseguiram, né? E aí, claro que isso fica em evidência durante muito tempo. E aí aquela coisa de novo, né, de dizer que por causa disso, basicamente ele vai ganhar as eleições lá e vai ensuflar toda uma ultradireita no mundo inteiro e essa ultradireita pode ficar forte só porque ele poderá ganhar as eleições desse ano enquanto o Biden, coitado, está lá, meio gaga, sem saber nem lembrar o nome do próprio vice-presidente, que era a mulher, ele enganou, falou que era outra pessoa, falou que era o próprio Trump, olha a loucura, né? Então, assim, o homem está meio gaga, ninguém quer admitir isso, né? Quer dizer, ele, na verdade, não admite, então deveríamos ali, realmente, né, quem faz a política dos Estados Unidos, dar um jeito no homem, né, tirar ele e colocar outro, mas apesar que não vai adiantar muito, porque eu acho que o Trump vai ganhar. E fica aquela história agora, a ultradireita será totalmente tomada no planeta inteiro e aí os conservadores farão a festa em todos os momentos. Bom, e isso fica esse jogo. Aqui no Brasil fica-se falando de um monte de coisa de economia, não sei mais o quê, de arcabouço, não sei o quê, e a gente não entende porra nenhuma, essa é a verdade. Quem é língua no assunto, né, a gente vê lá no jornal, eles usam os termos, que a gente lê, lê, lê e não entende o que eles querem dizer com o negócio da economia. Ou seja, na verdade, talvez seja tudo uma grande enrolação, pra eles roubarem cada vez mais, ficarem com cada vez mais dinheiro, e o pobre, cada vez mais pobre, né, os nós, o povo, cada vez mais ali, tendo que pagar impostos, tendo que pagar não sei o quê, e todos os políticos felizes da vida, porque eles estão roubando, roubando, e jogam termos que ninguém entende em nada, e a gente fica olhando pra cara do outro assim, o que isso quer dizer? Ou seja, é uma enrolação do caramba, da mídia, dos políticos e tudo. E aí nós vamos fazendo o quê? Vivendo, porque é o que resta. Viver, caminhar e seja o que Deus quiser. É isso aí, gente. Fica conosco, deixe seu like, se inscreva no canal, e voltaremos a qualquer momento com mais do quê? Fala Terraquios!